Olá, preste atenção. Se você tem mais de 50 anos e está buscando uma recolocação no mercado, o programa de hoje pode te ajudar. O que é preciso fazer hoje em dia para voltar a trabalhar? Como se preparar e manter uma postura atualizada? O que o mercado leva mais em conta? Vamos ver algumas dicas que podem ser muito úteis conversando hoje no estúdio com Karen Parody, fundadora da Career Center e da Wave People and Business, e Dimas Moura, fundador do blog Mais 50. Ele já foi auto-executivo no mercado, foi dispensado aos 51 anos e hoje tem muita experiência e história para contar, muito bem sucedido. Prazer tê-los aqui comigo hoje no estúdio. Prazer é nosso. Ai, que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, quem hoje tem mais de 50 e está no mercado começou lá atrás. Era muito diferente o mercado de antigamente para o hoje, Karen? Com certeza. Olha, os anos 90 foi uma quebra de paradigmas em relação ao mundo do trabalho. O que houve? Naquela época as pessoas permaneciam até os 90, anos 95, por aí. Era um casamento praticamente para a vida toda com as empresas, né? As pessoas praticamente não saíam, se aposentavam, era meu porto seguro, eu sei que vou me aposentar aqui. A empresa é uma grande família. Só que aí veio a globalização, a terceirização, o que a gente chama de downsizing, né? As empresas revendo suas estruturas e muita fusão, aquisição, que fez com que você não precisasse ter duas pessoas para uma posição só. Bom, isso pareceu um terremoto na época. Eu comecei atendendo em Outplacement nessa época. E as pessoas, assim, era uma vergonha você estar sendo disponibilizado no mercado. E, ou seja, ou você tinha feito alguma coisa muito errada na empresa, ou você era muito incompetente, mas não tem nada a ver com isso, né? É um fator mundial que balançou completamente as estruturas e o mundo do emprego, né? E de lá para cá nós vamos vivendo outras, né? Reestruturações, crises, a indústria 4.0 que está também mexendo nas estruturas, no como o profissional tem pensado, como ele deve atuar no mundo do trabalho. Então, assim, uma evolução de 30 anos aí, mas que tudo começou nesses anos 90. Pois é, Dimas, você vivenciou, né, esse período e também mexeu com o mercado e também acabou sendo impactado por essas mudanças? Foi muito, né? Foi um impacto muito grande, porque, na verdade, como a Karen bem colocou, as estruturas, elas foram caindo. Por exemplo, no caso da empresa que eu trabalhava, a região da América Latina acabou. Então, as pessoas dos países começaram a reportar diretamente para os Estados Unidos. E como o nosso salário, ele é mais alto, não podia ser recolocado no Brasil, porque o meu salário era maior que o próprio diretor do Brasil, alguma coisa assim. Então, foi em torno de 50, 60%, 60 pessoas, altos profissionais, altos executivos, que simplesmente, graças a Deus, a empresa pagou um serviço de auto-placement para a gente para ser recolocado. Mas, naquela época, foi muito complicado. Para você ter uma ideia, só na empresa que eu fiz, o auto-placement, só executivo de marketing, tinha mais de 200 pessoas, altíssimo nível. Demorou, na verdade, em torno de seis meses para aparecer uma vaga no mercado boa, uma vaga numa empresa boa. Então, foi um período complicado, a gente com 50, eu, no caso, tinha 51 anos de idade, disputando com garotos com currículo maravilhoso. Eu tinha meu currículo maravilhoso, mas disputando também com jovens, a gente sabia da dificuldade. Então, eu vivi isso na pele e até falei com a Karen sobre isso, foi um momento super importante, né? O Auto-Place foi um divisor de águas na minha vida, porque com isso também eu aprendi a ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que eu, né? Nossa! Inclusive, no canal eu falo sobre isso. Já, já, eu vou querer saber mais dicas, exatamente em função da sua experiência. Mas, Karen, você podia explicar um pouquinho melhor para a gente? Afinal de contas, o que é o Auto-Placement? Para quem é? Para que serve? Então, o Auto-Placement é uma assessoria que o profissional ou contrata ou a empresa paga para ele no momento de saída da organização, que vai apoiá-lo nos novos passos da carreira dele, né? Ou seja, eu até estava conversando com o Dimas, né? Que é um projeto de vida, é você aprender a fazer a gestão da tua carreira, a planejar o próximo passo com todo um apoio de gente especializada, né? E a discutir as possibilidades de carreira, conhecer novas possibilidades de carreira. E esse Auto-Placement, ele para, tem uma parada estratégica no começo, que é um diagnóstico do teu perfil. Ele resgata, né? O que eu fiz na minha carreira? Que projetos eu entreguei? Que desafios eu enfrentei? Envergadura, complexidade, variedade. Quais são meus pontos fortes? Minhas competências? Quem é que precisa disso no mercado? Como é que eu transfiro essas competências para outros mercados que eu vinha, que não sejam que eu vinha atuando, né? Então, assim, ajudar o profissional a dar um novo passo de carreira consistente. No passado, eu falava para os próximos cinco anos, mas agora com a Covid, a gente nem sabe o que são os próximos cinco anos, né? Então, quem efetivamente aproveita um bem e se dedica a um programa de Auto-Placement, né? Ele vai efetivamente andar sozinho nas próximas escolhas dele. Não é só o emprego que a gente orienta. Negócio próprio, consultoria, dar aula. Agora eu digo que você pode ser um executivo de várias empresas, sabe? Um marido de aluguel. Você pode ser um executivo de aluguel. Eu sou um diretor de RH. São coisas novas que estão acontecendo, né? Eu presto serviço para essa empresa e para essa empresa durante a semana. Ou seja, eu sou o diretor de RH de duas empresas. E elas não têm dinheiro, geralmente são menores, me contratam. E tem um diretor de RH estratégico, que ela não poderia ter. Muito interessante. Então, assim, há possibilidades desse mundo do trabalho. Muitas vezes o profissional não está enxergando. Agora, Dimas, você passou por essa experiência. Mudou muito para você? Se descobriu em novas formas de trabalhar? Com certeza. Sabe por quê? Por exemplo, porque abre tantas novas possibilidades. E na época, inclusive, eu acho que o primeiro é o seguinte. Auto-Placement, todo mundo devia ter. Devia ser, com educação financeira, devia ser matéria de faculdade, cara. Porque é uma ciência, cara. Você procurar emprego hoje, não é como passar. Você pegar o Estadão, abrir, estava cheio de classificado. É uma ciência. É postura. É dinâmica. É modo de se vestir, de se comportar, de comunicar. É o mundo que as pessoas não estão preparadas para isso. Então, tem muitos profissionais com uma habilidade e uma competência técnica tão boa, mas ele não sabe se vender como pessoa, que, na verdade, nós somos um produto, né? Não sabe se vender como pessoa. Então, o Auto-Placement, ele abriu essas novas possibilidades. E foi interessante porque tudo que o meu consultor, na época, me falava para fazer, eu fazia. E as pessoas falam, mas você vai fazer tudo? Forra, porque eles são profissionais. Eles conhecem desse assunto, desse mercado. Por que eu vou deixar de fazer isso? Isso não é a minha praia. Eu sou de marketing. Eu não sou de recolocação. Então, tudo que eles falaram, inclusive, eles falaram, Dimas, talvez você não seja o melhor profissional de marketing hoje aqui dos duzentos e pouco que nós temos. Mas você é o cara mais competente para seguir as regras. E eu, na verdade, acabei conseguindo o emprego antes dos melhores por causa disso. Eu fazia aquilo que tinha que ser feito, né? E foi até interessante que eu tive a oportunidade, na época, de conversar com o Max Geringer num evento que eu fui, que network é super importante. E eu falei, Max, eu tenho três opções. Trabalhar como presidente de uma ONG, de uma ONG, já que eu tenho experiência, né? No caso do mentoring profissional, eu tenho condições de montar a minha própria empresa, como a Karen falou, é uma possibilidade de abrir um empreendedorismo ou voltar para o mundo corporativo, já que eu não podia me aposentar. Então, o auto-impréstimo, ele te dá essas possibilidades, né? De caminhos. Não o único caminho que você tinha no coisa. Isso que foi o divisor de águas para mim, no meu ponto de vista. Muito bacana. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de cinquentões, né? As pessoas que já têm mais de 50 anos e que, inclusive, ou não podem ou não querem parar de trabalhar, não nasceram na época digital, não têm um mindset digital. Então, estar aberto a aprender tecnologia, Karen, é uma recomendação? Fundamental, né? Ou seja, se você não fizer isso, você não se torna relevante para o mercado, né? Para qualquer coisa hoje, você não precisa ter nascer. Quer dizer, eu tenho filhos que são ativos digitais, né? A gente já não vem dessa geração. Mas o que acontece? Você pode correr atrás, né? E se focar no que a gente chama hoje de lifelong learning. Você não pode parar de estudar, porque as mudanças estão sendo tão rápidas que uma coisa que você fez dois anos atrás, um curso na área digital, hoje já não está tão atualizado. E a grande riqueza de tudo isso é a possibilidade que você tem de fazer cursos online e muitos de graça. Tem uma série de plataformas que oferecem cursos em português, em inglês, para você se preparar e estudar, né? São vários. E, na verdade, praticamente em todas as áreas de negócios, marketing, digital e tudo mais, são as grandes plataformas que o profissional, ele pode entrar e fazer o curso da casa dele, de graça, né? Então, não é que não está ao alcance mesmo, viver numa crise com a questão financeira, está sim ao alcance. O que a pessoa precisa é buscar, como o Dimas fez, né? Com foco e ser o protagonista disso, né? Porque ninguém vai fazer para você. Então, assim, o executivo analógico, realmente, ele vai ter muito pouca oportunidade no mercado. Dimas, inclusive, você hoje com o blog Mais 50, você, inclusive, passa uma série de dicas exatamente para esse público, é isso? É isso mesmo, sabe? Porque a gente verifica o seguinte, eu não posso, aquele conhecimento que eu aprendi, que eu tive o privilégio de aprender, que uma empresa pagou para mim fazer isso, infelizmente, poucas profissionais têm essa possibilidade, né? Esse privilégio de ter um outplênsito na sua vida. Então, o canal, para mim, me possibilita eu compartilhar esse conhecimento, essa vivência com várias pessoas. O que acaba acontecendo é o seguinte, muitas pessoas, eles acabam vivendo da época do passado. Ah, eu era muito bom em fax, eu era muito bom em telex, eu era muito bom em carburador. Cara, não serve mais essa avaliação, pré-avaliação que a Karen colocou, que as pessoas, eles falam muito do passado, dos resultados do passado. Legal, parabéns, cara, mas se a gente vive um novo mundo, você precisa dar um novo passo, né? Não é esquecer as coisas do passado, estou orgulhoso de você, mas isso não garante o seu futuro. Não é tanto colocar isso no seu currículo. Então, o canal, ele me possibilita compartilhar isso. E eu vejo o seguinte, tem um papel muito grande dos filhos, dos netos, das pessoas mais jovens, pelo menos dar o primeiro passo, ensinar o básico para essa pessoa. O pessoal é o seguinte, aí não sei nem pegar no mouse, porque tem gente que é assim. Eles acham que o canal do YouTube é um canal pago, porque lá está com inscrito, não é pago, é gratuito. Então, os netos, eles têm que pelo menos mostrar, passar dessa fase, eles dizem, olha, pai, mãe, avó, você precisa de emprego? Eu vou te ensinar a mexer no YouTube. Onde estão esses canais que a Karen colocou? Como entrar? O que é pago no que não é pago? O que tem sacanagem? Eu tenho sacanagem, porque existe, infelizmente existe no mercado. Então, a juventude, ela tem que ajudar os pais, os avós, os tios mais velhos a dar esse primeiro passo. Depois, eles têm que correr o mundo, não tem outra forma. Meu, dica muito legal. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Para passar mais dicas. Você não sai daí não, a gente volta já já.